Aô, seguidores do canal Planta Colheu! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Hoje nós vamos falar finalmente sobre a néspera ou a ameixa amarela como alguns conhecem aí, tá? Eu vou fazer três vídeos principais, né? A gente vai fazer três etapas desse vídeo. Nesse vídeo aqui de hoje nós vamos falar sobre a poda de formação, sobre o plantio, a escolha da muda, como se deve escolher, os principais cuidados, tá? No segundo vídeo nós vamos falar dos cuidados com os frutos, se vocês darem uma olhada aqui, deixa eu colocar aqui mais pertinho, aqui ó. Nós vamos falar sobre os cuidados dos frutos, a colheita e no terceiro vídeo nós vamos falar sobre a podação e a preparação para uma nova safra, tá bom? Antes de tudo, muito, muito obrigado. Nós acho que falta, acho que menos de 100 aí para a gente chegar a 5 mil seguidores. Estou pensando, galera, eu acredito, no ritmo que está crescente aí, eu acredito que mais dois ou três meses nós chegamos a 10 mil. Eu quero fazer alguma promoção para vocês quando chegar a 10 mil. O que vocês acham? Distribuição de semente? Eu pensei em algumas mudinhas, mas eu tenho muitos seguidores que são de fora aqui do estado, eu tenho em São Paulo, tem gente da Bahia, Lagoas, Minas, meu, tem gente de tudo quanto é lugar. Então eu estava pensando em alguma promoção para vocês, o que vocês acham? Qual a sugestão de vocês? Coloca aí. Eu pensei em semente, sei lá, distribuí 10 tipos de semente para vocês. Aqui em São Paulo tem um lugar próximo onde vende a semente selecionada, uma semente muito, muito boa mesmo. Não sei, dá alguma sugestão aí para mim, tá bom? Vamos falar um pouquinho da nespera? Eu vou virar o vídeo que vai ficar um pouquinho melhor, peraí. Prontinho, pessoal. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre a nespera é referente à poda. Se vocês derem uma olhada, o meu vaso de 40 litros, ele tem aproximadamente um metro aqui e depois eu abro essa poda em sentido taça, tá vendo? Olha como ela faz uma taça aqui em cima. Chegando mais próximo aqui, vocês podem verificar que o meio dela, ela é totalmente aberta, tá vendo? Não deixo galhos aqui. Se vocês olharem aqui, deixa eu ver aqui, dá o foco. Aqui, ele tinha um galho, cortei. Aqui, se vocês olharem, ele tinha outro galho, cortei. Então o meio, o meio dela, ela é totalmente aberta, tá ok? A nespera, ela dá os seus frutos bem na ponta, tá vendo? Então quando você vai fazer a sua poda, se você cortar ela aqui, o que vai acontecer? Aproximadamente um ano, um ano e meio, ela vai crescer galhos para as laterais aqui, ó. Tanto para essa lateral, quanto para essa. Ela vai crescer uns 3, 4 galhos aqui. E aí você vai ter que escolher um. Normalmente aquele que está subindo ou aquele que está vindo para fora, para fazer a sua condução, tá? Se vocês olharem aqui, ó, mais aqui em cima, você vai ver que ele tem dois, tá vendo? Ele tem um aqui e ele tem outro aqui. Então na minha próxima poda, que vai ser no terceiro vídeo, eu vou cuidar dessa parte aqui, tá vendo? Aqui vai ficar um só. Por que eu não vou podar agora, meu? Agora ela está com fruto, certo? E o que ela precisa agora é cuidados para manter os frutos, tá vendo? Olha quanto. Eu contei aqui aproximadamente 20 caixos, tá? Então cada caixo dá aproximadamente uns 15 frutos. Vou mostrar um pouquinho mais ali em cima também. Tem mais aqui, ó. Cada caixo dá aproximadamente 15 frutos. Então eu vou colher aproximadamente umas 300 ameixas amarelas aí ou anéspera. Aqui, olha que bonito que está. Já está abrindo a... Opa, deixa eu focar aqui certinho. Aí, perfeito, ó. Vou... Está abrindo já as flores. Olha que bonito que está. Está vendo que bacana? Ó, mais caixos aqui. Então se vocês derem uma olhada, esse formato, tá? Esse formato estilo taça, ele funciona e funciona muito, muito bem, tá? Pessoal, essa minha planta... A gente vai falar agora referente ao plantio, escolher de muda. Essa minha planta, ela veio de estaquia, tá? Então ela veio de uma estaca, deixa eu mostrar aqui no pé. Ela tinha mais ou menos um meio metro de altura quando veio pra mim. E aí eu fui fazendo a condução dela até ela chegar... Ela está com aproximadamente dois metros, até ela chegar a dois metros. Olha, pessoal, a chuva que está vindo. Tá vendo? Vou ter que adiantar um pouquinho o vídeo aqui. Daqui a pouco a gente termina esse vídeo debaixo de chuva. Então eu escolhi ela através de estaquia. Quando eu comprei, ela já tinha alguns caixinhos desse daqui, ó. Mas mesmo ela tendo esses caixinhos, ela demorou... Já estou com ela dois anos, tá? Ela demorou dois anos pra chegar nessa fase que está aqui, ó. Certo? Então, pessoal, você tem a opção de fazer o plantio por semente, de fazer a compra dela por estaquia, ou fazer ela em alporquia. Tá? Então você tem essas três opções. Eu recomendaria, se vocês estivessem aí próximo, fazer a compra dela já produzindo, tá? Porque vocês diminuem muito, muito o tempo de colheita. Se não, o sistema alporquia. Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de alporquia. Na alporquia a gente escolhe um galho como esse daqui. A gente tira mais ou menos um pedaço desse tamanho aqui, ó. E coloca terra em volta, coloca substrato e fecha com uma sacola. E aguarda aproximadamente três, quatro meses. Aí ela vai criar as raízes aqui. Aí você vem, faz o corte e faz o plantio dessa barra aqui, ó. E aí você já pega ela produzindo, tá vendo? Lógico que ela não vai dar fruto, porque ela sofreu um estresse. Mas pros anos seguintes, você consegue fazer a colheita, tá bom? Então, pessoal, falando agora dos principais cuidados com a néspera, tá? A adubação. Meu, a minha adubação, você já conhece o canal, a cada 45 dias, tá? A cada 45 dias a gente faz a adubação. A rega, ela tem que ser diária. Essa é uma fruta que ela é muito exigente em questão da rega, tá? Então não pode faltar água nela, jamais. Principalmente agora nessa fase de produção, tá ok? Referente a pragas. Pessoal, muito, muito difícil pegar pragas, tá? Eu peguei um pouquinho de fumagina nessa minha plantinha aqui, ó. Que é a cabeludinha. E acabou passando pra ela. A minha do meio aqui, que é o meu limão, não pegou. Mas acabou pegando nela. Meu, eu tratei a fumagina bem tranquilo, tá? Ela começou a pegar. Eu já, como eu tô todo dia aqui, eu já cuidei. Então foi bem tranquilo. Não tive problemas. Eu vou virar o vídeo agora pra falar com vocês novamente. Então, pessoal. Não tive problemas com ela referente a pragas. Então é uma frutífera muito, muito tranquila de se cuidar, tá? Recomendo muito ter. A Nespra, ela é originária do Japão, tá? Então são três países. O terceiro eu não lembro. Mas o Brasil é um dos maiores países que tem ela como produção, tá? O primeiro é o Japão. Aí vem o Brasil. E depois tem um terceiro eu não lembro agora. Depois se eu lembrar no restante do vídeo, eu passo pra vocês. Tá ok? Nos nossos próximos vídeos, eu vou falar pra vocês sobre a poda da jabuticabeira. Olha ali do jeito que eu deixei ela chegar aqui, ó. Eu vou falar sobre a poda da jabuticabeira. Vou falar também que é um dos vídeos mais pedidos aqui pra... Ah, eu vou mostrar algumas frutíferas pra vocês. Que é um dos vídeos mais pedidos aqui pra gente que é referente a cuidado de pragas, tá? Então eu vou vir com três, ó. Presta atenção. Três inseticidas naturais no qual eu cuido aqui. Porque eu posso aplicar ele hoje e amanhã já comer as frutas. Então são três naturais que não dá problema nas suas frutíferas, tá bom? Ó, vou mostrar aqui, ó. A gente fez o... Se você não acompanhou o pé de figo. Olha como tá bonito. Dá uma olhadinha aqui, ó. No pé de araçá. Olha como tá bem bacana o pézinho de araçá. Olha que lindo que tá. Muito, muito bacana mesmo. Voltamos! Então, pessoal, vou colocar o rio de gravações aí pra vocês. Veio um vendedor de ovos aqui. Parece que ele escolhe, ó, os horários que eu vou fazer os vídeos, tá? Então eu tava passando pra vocês o pé de figo. Aqui o pézinho de araçá. Olha como tá bem bacana. Eu vou dar um zoom aí pra vocês verem. Olha que lindinho que tá. O... O meu pé de jabuticaba, eu deixei ele chegar nas condições que eu mostrei agora pra vocês. Que eu vou vir fazendo a poda bem detalhada. Se você tem jabuticaba aí em casa, você não pode perder o próximo vídeo. Que vai ser sobre a poda do pé de jabuticaba. Meu vai vir bem detalhado. Vocês vão ver o meu pé de jabuticaba praticamente explodir em produção. Tá bom? É... Ah! Outra coisa. O próximo vídeo da uva, que é aquele que tá ali no canto. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Esse daqui, ó. Pé da uva, tá vendo? Ele tá começando já as folhas a cair. Assim que terminar de cair as folhas... Eu vou explicar isso aí também no vídeo da uva. Vou passar pra vocês. Então, pra você que não é inscrito no canal... Inscreve-se no canal. Porque eu venho trazendo diversas, diversas dicas mesmo. Praticamente todas as minhas frutíferas aqui. É... Na época de poda, eu venho, trago um vídeo só falando... Meu, pessoal, vamos podar. Chegou a hora de podar. Então, você vai conseguir acompanhar os vídeos, tá? Do demais, não esquece. Marca aí nos comentários o que vocês querem de brinde. Quando a gente chegar a 10 mil. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Pensei em sementes, pensei em muda. Mas a gente precisa pensar num que atenda a todo mundo, tá bom? Um grande abraço. Até mais. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Pessoal, alguém tá querendo um ovo aí? Ó de fundo. Pessoal vendendo ovos. Ainda bem que eu já tô encerrando o vídeo. Então, não vou cortar. Não vou cortar, né? Vocês adoram... Como é que fala? Vocês adoram erro de gravação, né? Putz, grilo. Eu vou colocar isso daqui no meu de gravação. Então, eu vou cortar e esperar esse cara ir embora. Apesar da chuva tá chegando, mas não tem jeito, ó. Quem quer ovo? Quem quer ovo? Do it in? Do it in? Do it in? Let me see it. But you let me see it. Do it. Do it in? Do it in? Do it in. Do it in?